Música Gazeta Entrevista está de volta e nesse assunto você que é esportista não pode desligar a televisão agora porque nós vamos falar a respeito de um assunto que eu acho que vale muito a pena para quem está iniciando ou querendo iniciar uma rotina saudável aqui ao meu lado eu tenho a Leane Telles que ela é presidente de uma organização que está coordenando o segundo campeonato acriano de fisiculturismo e fitness ao lado dela essa moça de preto a Caterine Lozano que também faz parte aí do grupo que está organizando esse segundo campeonato queria agradecer a presença de vocês aqui Caterine e Leane nós que agradecemos primeiro eu queria que vocês pontuassem para os telespectadores as datas quando vai acontecer esse campeonato, quem quer participar, o que tem que fazer inclusive para aproximar mais essa modalidade, se é que eu posso dizer assim das pessoas para que elas se identifiquem um pouco, quem quiser, o curioso que quiser saber um pouco mais sobre essa modalidade exatamente, o campeonato ocorrerá no dia 8 de junho na UFAC, tá bom e quem tiver interesse, quem pode participar, qualquer pessoa que esteja treinando que considere ser atleta, que esteja fazendo uma preparação voltada para isso ainda temos tempo, ainda temos quase dois meses nós temos atletas que já estão se preparando desde o ano passado, desde o campeonato passado, aliás queria ressaltar também que nós vamos trazer no dia 6 de junho um curso de árbitros aí no dia 7 de junho é a pesagem e no dia 8 é o campeonato, que vai ser na UFAC e esse ano a gente tem um diferencial, que ano passado foi só campeonato de fisiculturismo esse ano nós incluímos também o cross training, vai ter um campeonato de cross training durante o período da manhã e um pedaço da tarde, né que é com a nossa querida Caterine aqui do UFAC eu vou já passar a bola para ela, Caterine, o que é cross training? é essa modalidade de ginástica das academias? explica para a gente o que é esse cross training? então, o cross training é uma modalidade que tem crescido junto com outras modalidades como crossfit, como funcional, é um treinamento de alta intensidade que ele segue uma metodologia, né e aí esse ano a nossa intenção, graças ao convite da federação vai ser levar um pouco do que é essa modalidade para que a população possa conhecer, possa tirar dúvidas possa saber como que ela é dada, por exemplo, em uma aula quem pode fazer, como que ela é feita, quais são os equipamentos que a gente usa durante uma aula que relação tem com fisiculturismo? Existe relação? não, relação direta não, com fisiculturismo não é mais uma atividade da saúde, né o fisiculturismo tem uma questão diferente que a Caterine vai conseguir te explicar bem da questão da competição o cross, a gente também tem uma competição é um pouco diferente da competição do fisiculturismo e é isso que a gente quer levar, o máximo de atividades diferentes num dia só então vai ser um dia voltado para a saúde, para a atividade física, né ou seja, tudo é fitness, né tudo que envolve para a saúde, nessa qualidade de vida é fitness Leane, explica para a gente do ponto de vista conceitual porque é muito difícil de uma pessoa leiga como eu como tantos que estão nos assistindo entender o conceito do fisiculturismo essa ideia do culto ao corpo em que que ele é saudável? então, o fisiculturismo é como você disse, é o culto ao corpo você fazer treinos de hipertrofia para você ressaltar a qualidade muscular e já para você se enquadrar em determinadas categorias porque uma pessoa que treina para um campeonato de fisiculturismo ele tem que se enquadrar o shape dele tem que se enquadrar na categoria o shape é o físico dele então, por exemplo existem pessoas que tem um físico mais slim pernas mais finas com um superior mais avantajado ele já se enquadraria numa categoria mens fisic, uma pessoa que já é musculosa por inteiro ela já se enquadraria numa categoria bodybuilding e da mesma forma são as mulheres tem a biquíni, tem a wellness tem a body fitness bom, agora eu imagino não sei se vai me explicar agora um dos princípios do fisiculturismo é a simetria simetria um lado ser o mais parecido possível do outro exatamente e quando a pessoa está no meio do treinamento um treinamento intensivo ela começa a perceber que ela não é simétrica e aí? como é que faz? ela para o treinamento olha, você não dá para essa modalidade não, de forma alguma desistir jamais aí que você tem que buscar novos meios de você dá para ajustar dá para ajustar você acha que o físico uma pessoa, um atleta ele sempre foi atleta? não um dia ele já foi gordo ele já foi magro todo atleta é ex-gordo é ex-magro ele não nasceu atleta ele trabalhou durante anos olha, eu treino, deixa eu ver meus anos de academia eu treino, deixa eu ver uns 19 anos 19 anos mas assim uma rotina diária exatamente claro que voltada para campeonatos de um tempo para cá mais recente tipo 7 anos para cá e aí eu posso dizer que é atleta de alto rendimento exatamente pode sim e tem mudado para melhor a qualidade de vida o que você sentiu de impacto no teu corpo e que relação isso tem na tua rotina o fisiculturismo é um esporte como qualquer outro então ele te dá qualidade de vida em todos os aspectos ele te deixa mais disposta fora a questão estética geralmente quem busca salas de musculação está buscando estética mas também qualidade de vida hoje em dia você vê nas academias pessoas idosas procurando musculação coisas que no passado não existia isso geralmente no passado os idosos procuravam o que? hidroginástica hidroginástica era sinônimo de pessoas de terceira idade hoje não você vai na academia em horários específicos principalmente cedo da manhã você vê pessoas idosas na sala de musculação aumentou digamos assim a tolerância em relação à musculação houve uma mudança de concepção me parece que é isso agora em relação a fisiculturismo eu percebo que muita gente ainda tem preconceito em relação a modalidade assim acha uma espécie de exagero exatamente muita gente ainda critica principalmente principalmente com as mulheres é né principalmente com as mulheres porque aquela questão da feminilidade exatamente porque foge aquele padrão né daquele daquele corpo ali totalmente feminino mas sem sem tônus muscular né e a musculação ela te dá isso te deixa feminina mas continua mas com aquele tônus tônus muscular né que é o que hoje está na moda as meninas procuram muito isso e que eu acho muito bonito particularmente então só reforçando quando é que vai acontecer e como é que as pessoas pagam para poder participar quantos atos qual é a perspectiva de atletas nessa edição então ano passado nós tivemos 43 atletas esse ano a nossa expectativa é de mais de 60 atletas ano passado nós tivemos um público de mil pessoas esse ano a nossa expectativa é uma rotatividade de 3 mil pessoas porque o evento será o dia inteiro né com a modalidade do CROIS nós teremos academias mostrando aulões né modalidades que existem nas academias que estão sendo nossas parceiras e já à noite o campeonato de fisiculturismo nossa você agora me surpreendeu não esperava que fosse tanta gente participando é muita gente inclusive inclusive nós temos atletas confirmados já interior do Acre estado de Rondônia estado de Manaus Amazonas aliás inclusive Peru e Bolívia vem atletas também ano passado nós tivemos atletas assim que vieram de fora e esse ano mais ainda por quê? porque ano passado o campeonato foi um sucesso então assim o nosso nome cresceu aí fora nós viramos referência e é o que a gente quer no próximo ano ser melhor ainda e bom espero que dê certo o espaço está aberto obrigada para falar a respeito dessa modalidade e também sobre o próximo e agradecer Caterine obrigada a Leane a presença de vocês aqui no Brasil que agradeço e assim a gente termina o programa de hoje lembrando que esse terceiro bloco é o oferecimento da melhor água mineral do Acre que é a Verágua até amanhã e aí Legenda Adriana Zanotto